Você matou ele. Eu matei um monstro. Porque é isso que eu faço. E eu vou continuar a fazer até... Até você se tornar um monstro. Pode ir embora, Caxiel. Não. Não posso. Porque eu sou seu amigo. Sério? Então me diz uma coisa. Você sempre ferra seus amigos? Sam e eu estávamos tentando te curar. E ainda estamos. Uma ova. Podemos ler o livro agora. Não me diga. Vocês podem achar um feitiço que consiga tirar essa porcaria do meu braço? Mesmo que achem. Quanto é que isso vai custar? Porque magia como essa não é de graça, não. Ela tem um preço que é pago com sangue. Não, obrigado. Eu estou bem assim. Não. Não está. Talvez você possa lutar contra a marca por anos. Até séculos, como Cain fez. Mas não pode lutar para sempre. E quando você se transformar... E isso vai acontecer. Sam. E todos que você conhece, todos que ama. Todos estarão mortos. Todo mundo menos eu. Eu serei o único a assistir você matar o mundo. Então, se houver uma pequena chance de poder te salvar, eu não vou te deixar sair dessa sala. Eu acho que você tem escolha. Eu acho que a marca está mudando você. Está errado. Estou. Porque o Dean no Winchester que eu conheço... Jamais iria matar um menino. Pois é. Aquele Dean sempre foi meio imbecil. Dean. Eu não quero machucar você. Eu acho que isso não vai ser problema nenhum. Dean. 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 Não, não, Dean. Por favor. Você e Sam fiquem longe de mim. Na próxima eu não vou errar. Eu não vou errar.